E aí Lara, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Lara e eu vim falar um pouquinho sobre as regras básicas do acasalamento algumas pessoas me pedem pra falar sobre isso, então por isso que eu vim trazer esse assunto eu vou falar o que é o básico mesmo, o que é o mais comum de acontecer mas o ideal, se você tiver uma fêmea e de repente for colocar pra cruzar com um macho de algum amigo, de algum conhecido é que faça um contrato, na internet até você acha alguns contratos mais simples sobre isso pra não ter problemas depois, porque muitas vezes combina uma coisa ou não combina direito e depois acaba tendo problemas porque aí a pessoa, ai não, mas não é assim ai eu combinei um macho, mas eu quero uma fêmea e tudo mais então o ideal é que faça um contrato detalhado, tudo certinho, pra não ter problemas porque isso geralmente, às vezes, dá encrenca e dá encrenca feia então o ideal é que realmente assine um contrato certinho pra falar, ó, esse foi o combinado e pronto quando você tem uma fêmea, por exemplo, e coloca pra cruzar se tiver três filhotes, vamos dizer que teve uma fêmea pequena e teve três filhotes se tiver uma fêmea e dois machos, um macho vai ficar pro dono do macho agora se tiver mais de uma fêmea, por exemplo, se tiver duas fêmeas e um macho uma fêmea vai ficar pro dono do macho normalmente é assim, ter mais de uma fêmea, aí o dono do macho tem direito a uma fêmea agora se tiver uma fêmea só, essa fêmea fica pra dona da fêmea e o dono do macho fica com o macho quando tem um filhote apenas daninhada, por isso que tem que ser muito bem combinado o normal quando é um filhote só é ficar pra dona da fêmea porque a fêmea tem mais cuidados, a gestação envolve gastos, ultrassom, cuidado com veterinário às vezes cesárea, então geralmente quando tem um filhote só é pra dona da fêmea mas se não for combinado assim, às vezes é combinado de vender esse filhote e dividir o valor entre ambos, então por isso que tem que ser combinado às vezes quando tem linhadas maiores de seis, sete filhotes o dono do macho tem direito a dois filhotes ao invés de um isso também tem que ser combinado, porque às vezes tem seis filhotes você dá um filhote apenas pro dono macho mas muitas vezes é combinado dois, então tem que ver certinho eu já vi até quando linhadas maiores, por exemplo, de dez, doze filhotes o dono do macho fica com três, quatro filhotes e aí tem que definir até quantidade de fêmeas e de macho pra cada um o que não é comum é se dividir por exemplo, se tiver seis filhotes e ficar três pra cada um isso não é comum de acontecer o normal é realmente ficar com um ou se for linhada muito grande ficar com mais de um e sempre se tiver mais de uma fêmea uma fêmea fica pro dono do macho agora se tiver uma fêmea só fica pra dono da fêmea e dá um machinho pro dono do macho porque o macho querendo ou não não tem gasto, tem só o trabalho da pessoa levar o cachorro pra cruzar e tudo mais mas não tem aquele gasto da gestação, aquele trabalho todo de cuidar dos filhotes de cuidar nos horários da alimentação depois sem refogar a intenção de vacinar, por exemplo entrega o filhote já vacinado ou sem vacina entrega com pedigree ou sem pedigree normalmente não entrega com pedigree, não entrega com vacina se a pessoa quiser que tire o pedigree ou que dê a vacina o dono do macho nessa situação ele que vai pagar por esse custo porque como é a dona da fêmea que tem direito de tirar o pedigree é ela que precisa tirar na verdade se for registrar os filhotes então se o dono do macho quiser que tire desse filhote também ele vai pagar o valor pra tirar, pra fazer o documento e a dona da fêmea vai tirar esse pedigree se tiver como tirar, claro se os dois tiver pedigree certinho se tiver já se filiado a um clube CBKC, Sobrasse, Sinobras algum clube que faça esse tipo de serviço então eu quis explicar mais ou menos espero que tenha ficado claro é um pouco complicado porque não é assim uma regra só são outras as vezes que envolvem por exemplo, as vezes combina o valor da cruza em vez de entregar um filhote você paga o valor da cruza sei lá, paga 500 mil reais paga equivalente ao valor do filhote tem gente que combina em pagar simplesmente a cruza fala assim, cruzou, te dou tanto em valor e você nem vai saber se teve filhote ou se não teve só tô pagando pela cruza então isso acontece também tem vários tipos de contrastos diferentes de acasalamento mas o mais comum mesmo é esse é tendo uma fêmea só é da dona da fêmea se tiver um filhote só é da dona da fêmea agora se tiver mais de uma fêmea é do dono do macho se tiver uma fêmea só e vários machinhos um macho é do dono do macho então geralmente isso que é o mais comum espero que eu tenha conseguido ficar claro é um assunto grande então espero que eu não tenha me alongado muito confundido a cabeça de vocês espero que vocês tenham gostado quem gostou não esquece de deixar seu curtir compartilhar com os amigos e se você não for inscrito no canal se inscreve pra não perder os próximos vídeos hoje fica por aqui até a próxima tchau